Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário especialista em pequenos animais e eu tô aqui hoje pra falar de uma coisa muito, muito importante, que é os cuidados pós-operatório do seu gatinho ou da sua gatinha. Coisas que você precisa ficar muito atento ou atenta pra que não haja uma complicação no pós-operatório do seu animalzinho de estimação, certo? Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, falando sobre os benefícios da castração. Então nesse vídeo eu quero falar sobre os cuidados pós-operatório, porque a gente sabe que um dos principais malefícios que uma castração pode trazer são as coisas ruins ou a falta de manejo adequado dos tutores após a castração. Então olha só, se você gostou da ideia desse vídeo, se você tem uma gatinha ou um gatinho que castrou recentemente, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal da Pet Afeto caso você ainda não for inscrito. Eu tô comprometido com você a trazer vídeos semanalmente ajudando você com o seu animalzinho de estimação. Mas vamos lá, sem mais enrolação. A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa tomar cuidado com a limpeza do curativo. Sim, você não pode deixar o seu gatinho lamber aquele curativo, você não pode deixar que outros animais lambam aquele ferimento, aquela incisão, você não pode deixar que o seu gatinho ele sente na caixa de areia e suje aquele local causando uma infecção. Por isso é importante que você opte por usar ou aquela roupinha cirúrgica, ou o cone, ou os dois. A gente sabe que no caso dos gatos, dos machos, pela incisão ser no testículo, a roupinha cirúrgica não é tão eficiente. Porém você pode usar o cone, pelo menos pra evitar que ele lamba o local da incisão. Segunda coisa, deixe o seu gato descansar. Isso é fundamental. Imagina você passar por um procedimento onde uma parte de você foi tirada e você precisa de um descanso pra poder se recuperar, pro seu corpo conseguir trabalhar melhor na recuperação. Eu sei que você, muitas das vezes, pode ficar preocupado depois do seu gatinho ter castrado, porém você precisa dar um tempo pra ele descansar, deixa a caminha dele o mais confortável, o mais limpa possível. Isso é muito importante pro que o seu gatinho consiga ter uma boa recuperação e pra que não haja complicação na parte do curativo e da incisão também. A terceira coisa é você tomar cuidado com a areia do seu gato, certo? Porque a areia deve ser trocada assim, né? Toda semana, de duas a três vezes por semana, quando o gatinho está inteiro, ainda no normal da coisa. Quando ele é castrado, você precisa redobrar esse cuidado. Como eu disse, os pontos estão expostos ali, tem um ferimento ali que está fechado por pontos e curativos, e se ele sentar numa areia ali que tem um micro-organismo, tem uma bactéria, alguma coisa, o sistema imune vai ter dificuldade em combater. Quando o gato é castrado, é recomendado que você não use areia pra ele. Procure usar a pele higiênico ou folha de jornal, porque a areia, ela tende a acumular mais bactéria, mais micro-organismos que vão causar uma infecção. O quarto cuidado que você precisa ter é cuidado com a alimentação e com a hidratação. O seu gato, ele vai precisar de um cuidado maior com a parte nutricional dele. Então, veja se ele está comendo bem, se ele está bebendo água. De preferência, se você puder, opte por dar uma ração pastosa pra ele ou até sachê. Uma quantidade um pouquinho reduzida. Não dá a quantidade que ele está acostumado a comer, porque pra passar por um procedimento, ele recebeu um largo período de jejum. Então, é importante que você comece gradativamente a voltar a inserir a ração normal pra ele. Começa com uma pastosa, aumenta um pouco a quantidade, acrescenta um pouquinho de ração. No fim, você volta da ração normal, tudo tranquilo, quando ele estiver já bem recuperado, passado e feito da anestesia e tudo mais. Agora, olha só. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui, acho que tá nesse lado aqui no card também, explicando sobre o pós-operatório. Quanto tempo demora pra um gatinho voltar à anestesia, ou quanto tempo é normal ele ficar mais amuado depois da anestesia que ele recebeu na castração. Então, depois daqui, vai lá, dá uma conferidinha, veja os dois vídeos que eu vou deixar aqui em cima. Redobre a sua atenção. Por quê? Por que você está falando pra redobrar a atenção, Victor? Porque é o seguinte, você sabe que ali tem uma incisão, foi retirado do testículo, ou foi retirado o útero da sua gatinha, do seu gatinho, enfim. E você precisa ficar observando se não vai ter decência desses pontos. Se ela não vai perder o ponto, se o ponto não vai acabar rasgando a pelinha dela, ficar sem ponto e ficar aberto naquele local. Você precisa tentar muito nisso. E é por isso que é fundamental que você sempre tome cuidado no curativo. Porque você olhando ali o curativo, limpando o curativo, você vai perceber se tem uma decência, se ela perdeu algum ponto. Se isso acontecer, você precisa levar o seu gatinho de volta no veterinário. Porque em alguns casos acontece isso. É muito normal. Então, não é ideal que você deixe o seu gato ou a sua gata com o ponto ali faltando. Principalmente se ainda não houve cicatrização. Mas antes, um recadinho rápido pra você que tem gato, que é dar uma qualidade de vida pro seu amiguinho. Nós da Pet Afeto criamos uma coleção de produtos chamado Kit Gato Castrado. São produtos que você pode comprar na nossa loja com valor bem abaixo da concorrência e com frete grátis pra todo o Brasil. Tem fonte de água, caminha, tapete higênico reutilizável, que reduz pra praticamente zero o risco de contaminação da incisão. Também tem comedouro elevado, que ajuda na digestão de alimento. Dá uma conferida lá nessa coleção, que eu tenho certeza que você vai gostar e que o seu gatinho vai amar. Clica no primeiro link da descrição. Sexto ponto que você precisa se atentar é com as recomendações do médico veterinário. Se ela precisa tomar, o seu gatinho ou a sua gatinha precisa tomar um analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, siga a risca. Eu sei que eu não preciso falar isso, mas tem gente que muitas das vezes deixa isso passar. É importante que você siga o que tá ali na receita, tudo certinho. Primeiro, analgésico, analgésico, sem o analgésico o seu gatinho vai sentir dor. Você não quer isso, você ama ele, eu sei. E você não quer que ele sente a dor. O antibiótico previne infecções ali naquele local. O anti-inflamatório vai ajudar na cicatrização, também ajuda na dor, também ajuda ali na inflamação do seu animalzinho. Então leve a risca essas indicações, leve a risca também, cuidado com o curativo, a limpeza do curativo, toda essa parte higiênica também que eu tô dizendo pra você. Eu tenho certeza que o seu veterinário também vai te dizer. Sétimo ponto é você tomar muito cuidado com os demais animais na casa. Se você tem mais gatos, se você tem cachorro, muitas das vezes eles não vão entender que o amiguinho deles passou por um procedimento cirúrgico. Então você precisa se atentar a isso, não deixar que eles brinquem muito, montem em cima do outro, também não deixar que nenhum outro animal lamba ali a incisão pra também não ter o risco de infecção, certo? O oitavo cuidado que você precisa ter é com relação ao retorno no veterinário. É importante que você volte uma vez que já cicatrizou a ferida, ou se o seu gatinho apresentar uma piora, ou até mesmo se ele demorar mais de 24 horas pra voltar da anestesia. Então você precisa ter essa atenção com esse animalzinho até que ele volte à reabilitação, até que ele volte ao normal. Normalmente, o que eu tenho observado e o que eu faço também, é esperar até 15 dias pra agendar o retorno do animal na clínica depois de uma castração. Nesse período, a gente já espera que já esteja cicatrizado, que o animalzinho já esteja voltando às suas atividades normais, que ele já esteja se alimentando normalmente, alguns até já estão brincando. Então 15 dias ali é o tempo estimado que a gente deixa o tutor ou a tutora voltar às atividades normais do gatinho, juntar eles de novo, deixar eles brincar e tudo mais, enfim. De 15 a 20 dias depende da idade, depende do motivo da castração. Então vai variar de acordo com a recomendação do veterinário. A gente sabe o seguinte, que em alguns casos a castração é preconizada pra evitar uma preguês, uma superpopulação, e em outras situações a castração pode ser indicada pra evitar ou pra tratar uma doença como piometra, por exemplo. Então varia muito de acordo com a situação, com a idade e com o contexto geral do animal. E isso o seu veterinário vai dizer pra você, de acordo com a situação, quando o seu gatinho pode ser reabilitado e voltar à rotina normal dele. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos que eu deixei aqui, tá bom? Sobre a importância da castração e sobre o retorno da anestesia, quanto tempo que demora, os cuidados, enfim. Dá uma olhadinha lá e eu sei que vai interessar bastante você. Se eu te ajudei, se inscreve no canal da Peti Afeto, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aí embaixo, eu gosto de ler os comentários aqui do canal, o que você gastrou o seu gatinho, quantos anos ele tem, conta pra mim, vamos conversar aqui, bater um papo bem gostoso e eu prometo que eu vou te responder, tá bom? Às vezes demora um pouco, mas eu sempre respondo os inscritos aqui do canal. Se vejo no próximo vídeo da Peti Afeto e até mais.